Aqui nasci Oh terra amada, meu bênção, meu prazer Te amo, tu és história, tens anéis diversa e prosa Teus valores, o aurora, defende tua memória És terra firme e forte, de todos és a glória Glória e tradição Aqui nasci, aqui quero viver Oh terra amada, meu bênção, meu prazer Aqui nasci, aqui quero viver Oh terra amada, meu bênção, meu prazer Tu tens morros e colinhas, lindas aves na campina Que entoam nas manhãs, um hino à natureza Neste canto do Brasil, tem viola e tem canção Canção que fala o coração Aqui nasci, aqui quero viver Oh terra amada, meu bênção, meu prazer Aqui nasci, aqui quero viver Oh terra amada, meu bênção, meu prazer Tens um povo forte e cívico, mocidade a cultuar O trabalho, a devoção, a ordem no lugar O turista te adora O turista te adora, dentro do meu Ceará Tu és a aurora Aqui nasci, aqui quero viver Oh terra amada, meu bênção, meu prazer Aqui nasci, aqui quero viver Oh terra amada, meu bênção, meu prazer Oh terra amada, meu bênção, meu prazer